Sei que eu estive ao fim Vim de ano na manchete O coração do Brasil bate mais forte A música sertaneja conquista a América Na voz de Zezé de Camarro e Luciano Gravado no Brasil e nos Estados Unidos Zezé de Camarro e Luciano Próxima quinta, 9h45 da noite aqui na manchete Próxima quinta, 9h45 da noite aqui na manchete